Salve galera, beleza? Bruno Barra da área começando mais um vídeo. Rapaziada, eu tô aqui no Speedway Music Park, este é onde eu faço meus treinos de drift, e hoje obviamente vai ter drift. Pra quem viu um dos meus primeiros vídeos no canal, onde eu mostro pra vocês o meu 350Z, aquele vídeo eu gravei junto com o Jonathan JJ, que é meu parceiro e piloto, e na época eu pedi pra ele dar um rolezinho no Nissan Silvia S15 que ele tem de drift. Acabou que, sabe como é que é? Eu sou meio novo no esporte, o dia tinha bastante coisa pra gravar, deu que ele não me deixou dar um rolezinho e no final o carro dele ainda acabou quebrando. Bem, todo esse tempo passou e acabou que ele arrumou o carro dele, então hoje ele tá aqui pra dar uma testada. Eu, malandro, do jeito que eu sou, já pedi pra ele pra dar um role também, pra ver se ele me deixa dar uma voltinha no carro dele. Pra galera que não conhece o Silvia, pra quem não tá entendendo, né, que carro é esse com nome de mulher, galera, esse é um dos melhores carros pra fazer drift no mundo, o carro dele em especial ainda tem um motor de Corvette, ou seja, não é só um carro, é uma máquina de fazer fumaça, um oitão muito forte que destrói pneu. Então vamos lá falar com ele agora, trocar uma ideia, bora lá. Aproveitar já pra pedir pra vocês deixar o joinha aí no vídeo, Se vocês não são inscritos, não perde tempo aí, se inscreve no canal pra ficar ligado em todos os vídeos que estão rolando aí. Beleza, rapaziada? Aí, galera, o mais legal desse carro, além do motor ser um motor de Corvette, obviamente, é que como vocês podem ver, não tem volante do lado esquerdo. O volante é do lado direito. Olha que da hora. Pra passar marcha, preciso usar a mão esquerda. Esse carro aqui, ele foi importado direto do Japão. Na verdade, o Nissan S15 foi vendido muito pouco fora do Japão, não foi vendido pros Estados Unidos, pra Europa, então é um carro, dificilmente você vai achar na configuração do volante esquerdo. Então é um carro bem diferente, passar a marcha aqui com a mão esquerda é meio complicado, precisa se acostumar um pouco, né? Mas é um carro muito top pra drift, é um carro leve, chassi muito bem balanceado. É um dos carros mais usados no mundo ainda. Que ano que é esse carro aqui? 2000 e... boa pergunta. 2000 e pouquinho, né? Não muitoão, né? Não, não é muito. 2002, 2001... Ou seja, é um carro mais velhinho, mas mesmo assim a galera ainda usa, que é bom. Ó, rapaziada, esse aí, pra quem não conhece, é o Jonathan JJ, o dono do carro. Tamo aí, né? Campeão brasileiro de 2014. 14. Foi King of Nation. Ou seja, tá enferrujado já. Tô, tô velho. A nova geração aí que tá vindo já tá quebrando tudo, já tá moendo. Esses caras aí tão ficando já tudo enferrujado, não sabem mais fazer drift. Mostrar pra vocês um pouquinho o carro. Vocês veem que tá todo batido já aqui, ó, esse xizinho aqui, tá tudo quebrado. É que é feito pra usar, né? E esse negócio de gente nova aí que entra no drift e quer o carro pra bonito. Não, meu carro também tá batido. Ah, tá. Ah, Aquiles Pneus, é uma marca de pneus lá da Ásia, patrocina ele. Eu queria também um patrocinozinho assim, então, se vocês sabem, alguém quer patrocinar um piloto de drift aí, jovem, tá crescendo bastante aí, promessa aí no mundo esportivo. Dá um toque aí, precisamos dos patrocínios, galera. Tá foda que o pneu tá complicado. O carro tá meio velho, que tem uma aranha aqui dentro. É, eu acho que tá um tempo parado na garagem. Vamos ver se a gente consegue pegar a aranha aqui. Tem que matar, né, porque tu vai sentar aí. Legal, hein, tá bem conservado o carro, bem limpinho. Vamos abrir o motor aí. Acho que não. Tá difícil. Não, mas tá mexendo aqui. Tá mexendo? Tá mexendo. Dá uma chacoalhada aí. É que alguém deu uma batida aí. Aí, ó, conseguimos. Agora tu segura pra mim aqui, faz favor. Ah, tem varinha aqui, ó. Tem varinha? Aí sim. É quase um carro original de rua. Então, galera, esse aqui é um V8 LS6, motor de Corvette, com uns 700, 800 cavalos, né? É, perto. Perto? É, na cavalaria. Aspirado, né? Aspiradão, né? Sem enxagem, sem nada pra incomodar. É mentira, tá? O carro tem uns 500 cavalos, mas pra ficar bonito no título do vídeo, vamos falar que tem uns 800 aí. O interessante é esse motor que tava na caixa, não tem mil quantos. É zero bala? Zero. É pra usar e abusar sem ter medo de quebrar. Motor zerado, galera. Que legal, hein? Poxa, queria ter um motor desse assim. Vou mostrar uns detalhes pra vocês. O que é essa meia aqui? Uma meia aqui, não é? Uma meia isso aqui? A manta, a manta do coletor. Ah, uma manta térmica pra não passar calor. É, a gente tinha um problema que todos esses cabos eram queimados com o calor do escape. Aí agora tá de boa. Mais ou menos resolveu. A gente botou a manta no escape, botou a manta no cabo. Entendi. E ainda assim, de vez em quando queimou. É muito calor ali. Esse aqui é um motor de Corvette que ele não mexeu muito. O motor de Corvette já é forte. Ele só botou nesse carro. Eu vou falar pra vocês que combinou muito. Apesar de ser um japonês com um motor americano, é uma receita que ficou legal. Vocês vão ver como é que faz fumaça esse carro. Ah, hoje, né? É, não. Vai funcionar, vai funcionar. Ele veio testar o carro e vai funcionar, vai dar tudo certo. Vai deixar dar roda, né? É, a gente vai ver porque a gente combinou 3 mil likes aqui no Instagram. Ah, mas eu falei que 3 mil não chegava. Os mil, chegou mil, deu mais de mil. Deu quase mil. Deu mais de mil, deu mais de mil. Eu não tenho tanto seguidor no Instagram, né, pessoal? Vocês aí assistem o vídeo no YouTube, mas não me seguem lá no Instagram. É complicado. E agora ele vai ficar fazendo doce. Não, ele quer andar de Silvete. Não é fácil, tem que, no mínimo, dar alguma coisa, né? Eu falei, dá uns 3 mil seguidores. Seguidor, eu prefiro dar seguidor do que dar outra coisa. Rapaziada, é o seguinte. O Jonathan vai dar uma testada no carro agora, porque como eu falei, quebrou. Botou uma peça nova, mas ele ainda nem testou. Então ele vai dar uma andadinha de leve, né? Pra ter certeza que o carro tá funcionando. Depois a gente vai pro rolé. Bora lá. Não, não, não. Segundo ele, esse foi o treino dele, né? Pra ver se os caras tá funcionando. Queimou o pneu todo. Vamos ver se ele... Eu gosto dele que ele não sabe respeitar as pessoas. Tava aqui filmando. Ia pedir pra entrar no carro com ele. Ele vem já queimando no drift. Nem espera a gente gravar, sacanagem. Vamos ali falar com ele, pô. Queria andar dentro do carro, pelo menos. Tá calor aqui, tô queimando. Sol pegando, eu passei protetor, galera. De novo vou ficar com marca de camisa. Vamos lá falar com ele agora. Ver se tá tudo certo com o carro. E aí, como é que tá o carro? Bom? Fui bem leve, né? Fiz só um... Olha o carro, tá bom. Eu vi que foi fraco. Mas tá bom o carro? Tá bom. Tá bom. Não quebra, tem que ir gradativo. A gente adaptou uma peça nova. Já é o que é o mecânico aí. Tu acha que vai quebrar? Não vai quebrar, não. Pode ser. Vai dar com os dois pés. É, é, é. Vou cuidar, né? Vou gradativo que é mais garantido. Então é isso, galera. Vamos andar agora. Ele vai me passar umas dicas aí de como dominar a fera. Eu vou começar um drift bem café com leite. Que é até pro Bruno ver. Que é aquele drift que a galera faz na rua. Que dá uma aceleradinha na rotatória. Então eu vou começar o drift desse jeito. Só no acelerador. Só no acelerador. Sem usar embreagem, não. Vai, amado. Ô, galera. Gostei desse negócio. Ô, drift é demais. Drift é um negócio que... Sempre que anda é um negócio diferente. É carro diferente. É gostoso demais. Demais, demais. A lança o carro que a gente chama aqui. É botar ele de lado. Tem vários... Começar o drift, né? Começar o drift. Aqui eu tô indo bem devagar. O que que vai fazer? Só vai dar uma chacoalhadinha pra esquerda, pra direita e acelerar. Um pouquinho mais de agressividade na hora que você vai fazer. E dar o teu pé. Na hora que tu fazer isso, tu deixa o pé taxado. Ele já vai vir. Vou fazer de novo desse jeito pra te ver. Aulas de drift com o Jonathan JJ. Aí depois vamos ver se ele é um bom professor. A direita, a esquerda acelerado. Agora eu vou no freio de mão. Freio de mão. Não. Vamos. 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 O pneu está acabando, vamos dar uma pausa agora? Vou dar uma voltinha para fazer a viagem, agora para ver o tempo de viagem. O pneu está acabando, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NOVA Galera, a gente estava filmando o Jonathan Ele acabou com o para-choque do carro dele E ele preocupado com eu quebrar o carro Vocês estão vendo? Ele só ia queimar os pneus aqui, ia dar uma brincada Vamos juntar as partes agora Eila, iá, lasqueira Essa é a vida de drifteiro, rapaziada Errou Tchau Olha o casal romântico Sessão de fotos no aerofólio do carro Aí, rapaziada, finalmente Chegou a minha hora Vou dirigir um Silvia S15 motor de camovete E aí? Tá o cara nem vizendo o problema Com minha cabeça Despertada, rapaziada? Então, vamos lá Explica aí como é que liga Virando a chave Bota no neutro Tá, mas aqui é esse botão aqui Desligado já Nem lembro o que é isso Desliga Aí ele tá procurando a centelha Desligou a chave e liga de novo Agora é nóis, rapaziada Que estranho esse negócio do lado direito, galera Eu já andei em outros carros Aí, 140SX com 2JZ e tal Já andei em vários carros Mas do lado direito Eu andei uma única vez Com o carro do Ban E eu me embabaquei todo Porque... É contrário, né, cara? Câmbio aqui, freio de mão Então... Como eu sempre falo O drift, como qualquer um esporte A gente só consegue dominar Quando a gente faz tudo automático Não pode pensar O que tu vai fazer As coisas acontecem naturalmente E pra mudar a marcha Se eu tiver que pensar Vai cagar Nós vamos tentar aí só de segundinha Pra não fazer feio Freio de mão aqui Com certeza eu vou puxar esse negócio aqui Já puxou Não pode usar o freio de pé, né? Lembra que até tá feito por aí Agora Não pode usar o freio de pé, né? Não é bom, mas... Eu vou fazer como não me explicou Saindo do miolo Sem embreagem Sem embreagem E aqui Vamos fazer igual a Janta falou Aqui, joga Com o pé Não foi tão mal, hein? Não, não tá ruim, né? Não foi tão mal, hein? Uh! Que legal isso aqui, roupa de arda Tá com medo, Jonathan? Eu tô um pouco preocupado Por quê? Qual foi a parte que te deixou preocupada? Que eu emendei? É, que eu tô dando carona Uh! Galera do céu! Meu Deus do céu! Acabou! Não quero mais 3005TD Podemos emendar aqui? Tá aqui Tenta ver se o freio de moto vai conseguir Tá bem solto Tá bem solto Fumacinha Cheirinho bom Vou tentar essa no miolo de novo, então Pô, não comeu que tem um bacon, hein? Não sei não, hein? Só no acelerador, hein? Só no acelerador Ele tá escorregando muito, isso é de graça Agora eu vou acertar isso aqui Ah, garoto! Tão tendo um olho nesse carro Estou falando pra vocês O medo dele era que eu pilotasse melhor que ele Eu já vi que tá Olha, tô muito próximo Muito próximo, galera Mentira Agora vocês vão ver o piloto Puro no bar, agora Agora eu vou entrar aqui Sem usar o freio de mão, tá? Só no acelerador Aqui eu não sei se vai vendar no acelerador Ah, vai, vai Perigo, perigo Essa é onde eu morro, galera Perigo O drone Essa é onde eu morro O que é o problema? O maior problema, sem brincadeira Porque o carro não é meu Quando o carro é teu, tu faz o que tu quiser Mas aqui eu tenho muito medo de não te bater E não quero quebrar Então eu não tô usando embreagem Não tô usando freio Freio de mão o mínimo possível Só pra ter o carro na mão mesmo Ai, ai, ai Ai, caralho Errou, errou, feio Pode parar que o pneu tá embaixo O pneu tá embaixo Ai, ai, ai Tá bom por hoje Ai, galera, não seria eu Se eu não batesse o carro do meu amigo Nós falamos brincando Nós falamos brincando Ah, vamos pior ter que eu vou bater o carro E batesse mesmo Ai, 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 ai E agora, como é que nós faz? Dá ré? Agora a gente chama o mecânico Chama o mecânico Também que não quebrou nada Aqui, ó Mas não deu nada, ó Isso aqui já tava tudo quebrado Ainda bem, graças a Deus Já tava tudo moído Não pegou nada, hein Eu consegui desviar ainda Ah, aqui pegou um pouquinho, né Aqui pegou um pouquinho Fumaça já tava Aí, galera Resultado do roelezinho de hoje Jonathan quebrou um para-choque Ferveu aqui com a linha de freio E eu não deu nada aqui, ó Tudo lindo Pegou um pouquinho aqui Mas tudo certo A roda tá alinhada, tá alinhada, tá alinhada Tudo certo Bati, mas não quebrou nada Tudo lindo O Jonathan bateu, graças a Deus Ele bateu antes que eu Daí ele quebrou o para-choque Senão eu ia ter quebrado tudo E eu ia morrer lá com a funilaria Ele já quebrou antes Tá tudo certo Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu amei, cara Adorei, adorei Foi provavelmente um dos melhores vídeos que eu fiz E que eu mais gostei De andar num carro do amigo Um carro que eu sempre sonhei Melhor de tudo Não paguei pneu Não peguei gasolina Eu só andei, né E ainda dei uma batidinha Mas graças a Deus, galera Que não quebrou nada O carro tá de boa Então, rapaziada Não esquece de dar o joinha aí no vídeo Beleza Se inscreve aí pra acompanhar Mais vídeos malucos de drift E várias coisas doidas aí Que eu vou gravar pela frente Beleza Então é isso, galera Tô bem cansado Vou pra casa agora descansar E se vemos na próxima Eu sou o Bruno Bar Valeu Eu sou o Bruno Bar